Foi agredida e morta no bairro Santa Terezinha, aqui em BH. Apesar do local ser movimentado e ser usado com passagem de um ponto a outro do bairro, pessoas que moram perto disseram não ter visto nadar. A vítima era usuária de crack. Acompanhe comigo. O corpo da mulher foi encontrado nesse lote vago, jogado logo ali à frente. Segundo informações da polícia militar, ela foi agredida com aqueles pedaços de caixa d'água. De acordo com informações de vizinhos, ninguém ouviu o barulho de madrugada porque aqui perto há uma casa de shows. Mas eles dizem que esse local é muito usado como bota fora. É um lote vago que também serve de acesso a outra parte do bairro Santa Terezinha. E por aqui as pessoas então passam, mas correm frequentemente o risco de furtos que acontecem na região. Os policiais militares foram acionados por uma pessoa que fazia exatamente essa travessia e que visualizou o corpo. A mulher foi identificada como Marinalva, de 39 anos. Ela seria usuária de crack e foi vista na noite passada, pela última vez, descendo aquela rua ali, provavelmente antes da agressão. Os militares agora fazem um rastreamento aqui na região e procuram informações sobre quem possa ter cometido essa violência. Parentes da vítima estiveram aqui no local, mas não quiseram gravar a entrevista. O corpo da mulher foi levado para o IML de Belo Horizonte. É mais um daqueles assassinatos, daqueles crimes que nós temos por obrigação de deixar com a polícia civil, que vai ter que buscar as origens dele, que detalhes como essa, usuária de crack, crime praticado em local ermo, sem muito acesso, por exemplo, a câmeras de circuito fechado, ou câmeras de segurança em vias públicas. Fica difícil. E aí vale a pena levantar a informação para vocês que boa parte, a maioria dos crimes praticados no Brasil, não são estarecidos. Não são estarecidos. Eu não vou me chutar aqui não, mas me lembro de ouvir falar em 10%, 5%, só que são estarecidos. Esse é um que desafia, mais uma vez, toda a estrutura, já precária estrutura da nossa polícia civil, que é a polícia investigativa.